Antônia Fontenelle se pronunciou depois que a prisão dela foi decretada pela justiça. Ela falou pela primeira vez na tarde deste sábado após ter sido condenada a 3 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pela exposição da gravidez da atriz Clara Castanho. E imagine você, ela melhorou a situação dela? Não, pelo contrário, ela piorou tudo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela induz que está sendo perseguida para não concorrer a um cargo público nas eleições de 2026. Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela comete, a justiça entende que ela comete um crime, ela é condenada e aí ela me vem dizer que ela está sendo perseguida? Gente, a justiça, na minha opinião, já não aguenta mais ver a cara dos processos com o nome de Antônia Fontenelle sempre no meio e decidiu, obviamente, expedir a sua prisão. Em resumo, a sentença da YouTube foi baseada nos crimes de calúnia, difamação e injúrias cometidas por ela em 2022. Por já ter, inclusive, perdido seu réu primário, ela não poderá pagar mais uma indenização artista, assim como já havia sido obrigada pela justiça no valor de 50 mil. Vamos ver o que a Antônia Fontenelle falou, porque tem vídeo dela para a gente poder acompanhar. Olha só. Um recado para os meus amigos. Meus amigos não vão se acostumar nunca, né? Relaxem. Relaxem. Fiquem tranquilos. Isso é porque 2025 se aproxima, né? É onde a gente começa a pensar, ah, ela vai disputar o cargo para a Câmara Federal de novo? Ou ela vem para o Senado como ela quer? Porque se ela tiver com a caneta na mão, o couro vai comer na casa de Noca. Vamos foder ela antes de qualquer coisa? É isso. Relaxem, tá? Beijo. Bom fim de semana para todos. De paz. É, e depois que for presa, a gente também vai falar, relaxem. Relaxem, né? Porque veja, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que ela ser eleita como deputada, supostamente ser eleita como deputada, como senadora, tem a ver com o motivo pelo qual a justiça decidiu pela condenação dela nesses anos aí, de três anos e três meses? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, por que ela faz isso? Veja, gente, é isso que tem acontecido com o Brasil, tá? É isso que tem acontecido e não é de hoje, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar. As pessoas, elas, para se defender com falta de argumento, elas chamam a atenção, elas criam uma nuvem de fumaça para uma situação que não tem nada a ver com aquilo específico. Então, ela está falando de eleição, ela está falando de 2025, de 2026, mas especificamente sobre o assunto, você não ouviu uma palavra, você não ouviu uma resposta, você não ouviu nada, né? Então, eu tenho a mesma leitura que eu estou tendo em relação ao que acontece com a situação do X e do Elon Musk, que a gente vai falar na sequência. A justiça está aí para todo mundo. As leis têm que ser respeitadas por todos. Agora, por que a Antônia não está no Brasil? Por que ela não está aqui? Por que ela está fora do país? Gente, ela não está aqui, porque provavelmente ela já sabia que essa ação poderia terminar como terminou, e não estando no Brasil, a situação fica mais difícil, né? A justiça tem uma certa dificuldade para executar, eu imagino, e eu imagino, essa pena da prisão dela. Eu não sei quais serão os próximos capítulos dessa história, mas na sequência, a gente vai estar acompanhando e trazendo para você aqui no Bora. Mas seta esse like aí, não esquece não, tá? É o like que garante que mais pessoas vão receber mais notícias e informações sempre para você, em primeira mão e segundo pé, aqui no Bora Comentar.